Oi gente, vim pra São Paulo encontrar o Rubens e saber se ele se daria bem em Ponta Grossa. Eu trouxe algumas gírias de Ponta Grossa pra saber se ele consegue adivinhar o significado, se ele entenderia o que a gente fala na nossa cidade. Preparado? Não. Aqui em São Paulo a gente tem muita gíria também, mas eu descobri, por causa da Cris, que existem umas gírias meio complicadas em Ponta Grossa. Então, vamos ver se você se segue bem. Tem umas óbvias. Vou começar por uma bem facinha. Gambiarra. Eu fiz uma gambiarra. Ah, gambiarra é gíria nacional. Eu dei o meu famoso jeitinho brasileiro ali, sabe? É. Dei o meu improviso. Você veio me contar uma fofoca e eu falei ad mesmo. Hum? Ad mesmo. Ad mesmo? Ad mesmo. Não é ad. É ad. Ad mesmo. Ad mesmo. Você contou uma fofoca e eu falei ad mesmo? Eu imagino que isso seja uma afirmação. Eu tô afirmando? Mentira. Sério? É, tipo isso. Sério. Essa foi a intuição. Ad mesmo. Mas qual que é o sentido de falar ad mesmo? Assim, ah, é, a mãe foi no mercado. Ah, ad mesmo. Ad mesmo, que você viu fulano lá na festa. É uma coisa assim. Nossa, acho que não tem uma explicação muito boa. Sério mesmo, você viu o fulano lá na festa? Ah, então por que não fala? Sério? Mentira. Não, porque eu vou contar todas as vezes ele tem, né? Entendi. Tem que ter a gira deles, tá? Ah, você tá lá com teu amigo, aí do nada você fala assim, ah, esse menino é um Nengo mesmo. É o quê? Nengo. Nengo? Nengo. 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 É, coisa boa não é, né? Eu acho que seja como coisa idiota. É. Retardado, meu besta. É isso? É isso. Nengo serve pra mulher também? Uma Nenga. Tipo, ela é Nenga. É uma Nenga. Posso falar isso? Nengo, Nenga. Pode. Divarde. Mais um D. Divarde. Divarde. É, Divarde. Me coloca numa situação que eu uso isso. Ah, eles falam bem assim, a gente fala bem assim. Esses dias eu tava lá de Divarde em casa e o Joãozinho apareceu. Ah, eu tava de boa em casa. É, tava de boa. Divarde. Ah, assim fica muito fácil. Mas o que que é Varde? Divarde, Divarde. O que que significa Varde? Sim, ah, tava à toa. Não tem significado. Tem no dicionário, será? Varde? Não. É uma palavra inventada pelos pontagrossenses. Tô armando a capa. Tô armando a capa? Mas ele se ouve. É, eu pensei nisso. Aqui a gente fala que a gente tá... Como é que se fala? Da tenda. A gente tá montando a tenda. Tô armando a capa. Peraí, tô armando a capa. Tem algum texto sexual? Não. Tô armando a capa. 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 Tudo isso é gíria? Tô armando a capa? Tudo isso? É. É assim... É se contextualizar, fica fácil. Passa lá seu amigo na frente dessa loja. Daí, e aí? Como é que tá, Rubens? Ah, tô armando a capa já. Tô me preparando pra ir embora? É isso aí. É isso? Dá o sentido de entender de que... Tô arrumando as coisas pra ir embora. Tô armando a capa. Ah, essa é difícil. Rubens, ontem tava virado no Guede. Virado no Guede? Ponta Graça, a gente não fala virado no Guede. Fala virado no Guede. Guede. Virado no Guede. Nossa, que diferente falar virado no Guede. Guede. Não Guede, Guede. Guede. Virado no Guede. Ah, eu tava lá na rua, encontrei o Rubens, mas ele tava virado no Guede. Aqui deve ser virado no Jiraya. Tipo... Pode ser. Eu tava louco, eu tava loucão, eu tava doidão. Tava louco, tava bravo, tava... Ah, era isso. Tava bravo, estressado, puto. Ah, isso é fácil. Orna ou não orna? Rola ou não rola? Orna. Orna ou não orna? Orna ou não orna? Acho que eu já escutei isso daí em algum lugar. Não é rola ou não rola? Não é sentido? Orna ou não orna? Esse quadro aqui, você acha que orna ou não orna com a sala? Ah, de combinar. Ah, entendi. Mas serve só pra objeto ou pras pessoas também? Tipo, posso chegar, por exemplo, e me perguntar se aquele casal orna ou não orna? Pode, porque orna é o combinar. Entendi. Então a gente pode falar, podemos ornar? Combinar de fazer isso? A gente pode ornar de tomar um sorvete mais tarde? Não, daí a gente fala, a gente combina. É combinar, né? Dá pra gente combinar? Vamos marcar? Vamos marcar. Então ornar não pode usar nesse sentido. Tá. E o piá do dianho? Hã? Ou piá do dianho? Dianho? A gente não falou de dianho agora há pouco? Ah, não, era ngengo, né? Piá do dianho. Piá do dianho. Ou piá do dianho? Piá da ruim? Piá do dianho. Ah, piá, piá, piá é o rapaz ali, é o garoto, é o moleque. Piá do dianho. Dianho. Quem é dianho? Você nunca viu o tiktoker famoso dianho? Não. Dianho? Dianho? Tiktoker dianho? Isso aqui, é? Não. É daí que surgiu o termo? Isso aqui pode ser feio no Japão, mas no Brasil. E é o tiktoker. Ah, é ele? Dianho, então tem o significado dele. O piá do dianho? O garoto das trends? O garoto da modinha? Não sei. Não, dianho? Dianho já existia lá em Ponta Grossa. Já existia? Piá do dianho, assim... Ah, é aquele menino encapetado, sabe o piá do dianho? Que não tem jeito? Ah, tá. Com o moleque da peste, um moleque que não tem solução. Problemático. É. Virado... Ah, entendi. O capetinho. Mas essa era fácil. Piá do dianho. Piá do dianho. Não. Fácil pra vocês. Aqui em São Paulo ninguém ia acertar. Piá do dianho. Aí que vocês falam como? O moleque do capeta, moleque dos infernos, moleque sem futuro. Não teve educação com a mãe. A gente fala na cara mesmo. Então, pra fechar, fechou o pacote. Fechou o pacote. Fechar o pacote? É. Fechar o pacote. Eu não sabia que isso era a Gia. Tava esperando. Fechar o pacote o quê? Fechar o pacote. Então, pra fechar o pacote, pra complementar, pra terminar, pra encerrar. Pra encerrar, fechar o pacote. É isso, né? É isso. Nossa, ele tem a grande maioria. Acho que errei uma só. Duas. Acertou. De dez? O Orna ou no Orna? Você errou, né? Não, no Orna eu acertei. Acertou com a dica, só é. E eu tô armando a capa. Armando a capa? Eu acertei. Não, você errou. Eu acertei. Eu falei, arruma as coisas pra ir embora. Eu falei que tinha... Eu tava pensando num conteúdo meio sexual ali. Mas... Aí eu acertei. Pode dar um replay. Então, acertou. Acertou bastante. Tinha quantos do tal? Tinha... Dez, só. Então, acertei nove. Acertou nove? Tá bom. Acho que você errou só o Ad mesmo, né? E o do Jan. E o do Jan. Então, dois. Tirei oito. Tirei oito. Tá bom, né? Oito de dez. Passei na prova. Então, beleza. Pessoal, fechou o pacote. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. E se eu esqueci de alguma gíria aqui, deixem nos comentários. E até a próxima. Um beijo. Fui. Tchau.